Agora o mamicão Gabriel Ai, 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 ai E o que é o brilho? 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 E 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 o brilho? O que renuncia, não basta algo que entra mais de ti. Pero não só oye, e tu, não te acuerdas de mim. Mas não só oye, e tu, não te acuerdas de mim. E tu, não te acuerdas de mim.